Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje o canal Clarear faz um ano de existência e eu acabei de fazer o vídeo da homenagem, uma homenagem bem simples, né? Na verdade um agradecimento ao público, porque sem as pessoas nada seria possível, fora que o grande diferencial desse canal que eu vejo é o amor. Não é só um canal onde as pessoas seguem, muitas pessoas só seguem, só curtem, mas existe muito amor envolvido, que eu acho que não é uma coisa normal de ter nos canais do YouTube, assim. Então tem muito amor, tanto nosso com as pessoas, que eu nunca achei que fosse possível você amar alguém que você nem conhece, agora eu vejo que é possível. Quanto das pessoas comigo, com a mamãe, que a gente faz parte do canal Clarear, né? O canal Clarear somos nós. E as pessoas dão muito amor, as pessoas estão aprendendo a amar, que pra amar não precisa grande coisa, que pra você amar alguém essa pessoa não precisa ser maravilhosa, perfeita. Basta ser um ser humano, basta ser um ser humano que Deus criou, que deve existir esse amor e tem existido esse amor. Então é muito lindo isso. Eu tô enviando, olha gente, o vídeo, daqui a alguns segundos já vai estar no ar. E agora de tarde, quando esse vídeo sair, já vai ter acontecido, né? Mas agora às 4 horas a gente vai fazer uma live. Só que tem algumas coisas de surpresa, de fãs, que eu vou buscar lá na rua, que minha mãe não sabe. Que o grupo, acho que são as Rubis da Rúbia, vão fazer tipo uma homenagem e vão dar um presente. Então elas mandaram um presente pelo correio, só que a previsão do presente chegar é hoje. Então eu vou no correio lá pras 3 horas, né? Pra esperar, dar tempo de chegar. E tem que torcer pra chegar, mas se não chegar também chega amanhã. E aí a gente faz a surpresa, assim, desse jeito mesmo. E tem outras coisas também que eu tenho que fazer. E eu vou mostrar então esse dia meu da comemoração. Já não é mais cedo, porque eu tô algum tempo editando esse vídeo. Agora que eu consegui, eu coloquei alguns trechos de vídeos. Coloquei as homenagens que algumas pessoas mandaram por vídeo, né? Homenagens curtinhas que as pessoas mandaram. Coloquei no vídeo. Daí eu coloquei um fundo daquela música que a mamãe gosta. Aquela que eu flagrei ela cantando no vídeo do meu canal. Da Mariah Kelly. Aquela I wanna know what love is... Aí eu, tipo, peguei o playback e cantei, né? Não ficou lá essas coisas, né? Porque eu gravei no áudio do celular. E depois juntei. Mas eu acho que ficou bom. E também eu acho que essa música tem um significado, né? Então por isso que eu coloquei ela. Minha mãe gosta muito dessa música. Então eu vou terminar aqui de colocar o vídeo. Vou comer alguma coisa. Não vai dar tempo de almoçar, mas vou dar uma lanchadinha, um lanchinho. Vou tomar um lanchinho. E vou pra rua agora. Porque eu preciso ir lá na mamãe levar o negócio pra ela que ela pediu. Depois eu tenho que voltar pra rua pra resolver essas coisas no aniversário. Depois ir lá pra mamãe que vai ter live 4 horas. Inclusive, deixa eu ver se meu celular tá carregado pra fazer a live. Tá carregado. E eu vou mostrar pra vocês como vai ser o dia de hoje, tá bom? Até daqui a pouco. Então, gente. Eu cheguei aqui numa loja onde vende flores. As meninas falaram pra eu procurar um buquê. Só que aqui eu tô vendo mais arranjos. Peraí que eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Aí eu tenho que ver o que a mamãe gostaria. Eu queria ver se tinha uma... Um buquê mais cheio. Gente, olha que lindo isso aqui. Que lindo. Parece um tecido. Parece uma lã. Crista de galo. Nossa, que linda. Gente, olha a tulipa. Que coisa linda. Tulipa? É tulipa? É tulipa. Ó, esse aqui tá bonito. Ela gosta dessas flores assim. Esse aqui também tá uma gracinha, olha. Esse aqui é prímula. Gente, tá tão perfeito que nem parece ser de verdade. Eu acho que eu vou levar essa aqui. As meninas do grupo do Rubis... Deixa eu virar pra mim pra falar pra vocês. Gente, essas flores, as meninas do Rubis da Rúbia que me mandaram dinheiro pra eu comprar. Então, na verdade, eu vou comprar algo que minha mãe goste em nome delas. Que foram elas que mandaram. Então, elas pediram pra eu comprar buquê. Só que buquê, nessa época, tá difícil de achar. Então, aqui, por exemplo, é uma floricultura. Mas tem mais vasos. Olha como é grande lá pra dentro. Aí, como as meninas pediram, eu tô vendo qual planta minha mãe gostaria. Eu gostei dessa aqui, ó. Ah, tem uma igual ela aqui, ó. Só que essa aqui tá mais cheia. Vou levar essa. Eu tenho certeza que minha mãe vai amar essa. Então, eu vou levar, gente. Deixa eu ver o vaso. Olha que lindo o vaso. Ah, é essa mesmo. Vou levar, gente. E já volto pra mostrar mais coisa pra vocês. Gente, eu não tinha visto esse laço. Olha que coisa linda. Vai ser esse mesmo. Olha, gente. Aqui vem de peixe. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha esse aquário. Olha quanto peixinho. Que lindo. Eu não teria um peixe. Porque eu gosto de animalzinho. Que eu posso dar carinho. E no peixe você não pode mexer, né? Olha. Gente, o que é aquilo? Olha que bicho estranho. Olha aqui. Gente, que estranho. Que nervoso. Parece um camarão transparente. Ai, que nervoso. Meu Deus. E aqui embaixo tem vários pequenininhos também, ó. Cadê? Eles sumiram. Aqui, ó. São pequenininhos. Nossa, tem mais aqui. Olha quantos peixes. Olha esse aqui. Esse aqui tem um olho grandão. Que gracinha. Olha. Olha esse aqui. Ai, muito lindo. Olha isso aqui. Gente, olha. Eu pensei que esse aquário tava vazio. Mas olha aqui. Os pés paradinhos. Pintado. Nossa, pintado. Olha, paradinho. Parece uma pedra. Ele tá camuflado de pedra, ó. Então vamos lá, gente. Já vi bastante coisa. Vou lá comprar as flores. Que eu ainda tenho que ir no correio buscar coisa. Presente. Gente, tô no correio. Como eu disse, a encomenda que eles mandaram tá pra chegar hoje. Só que eu não sei se já chegou coisa hoje. Se atrasar também, já era. Olha, eu acho que os cartões que ela mandou chegaram. Que ela mandou dois cartões. Um pra eu colocar no presente. E outro pra eu colocar na flor. Mas o presente não chegou. O Deus da Rúbia. É. Os cartões chegaram não de presente, não. Vou perguntar aqui nele se vai chegar coisa hoje ainda. Moço. É. O correio fecha cinco. São quinze pras quatro. Tá quase na hora da live. Acho que vai dar tempo de ser quatro, cinco. Mas eu acho que não vai chegar mais nada hoje, não. Moço. Moço. Você sabe onde tá a pessoa que fica aqui? Você sabe onde tá a pessoa que fica aqui? Tá, pode jogar. Tá, obrigada. Já chegou todas as encomendas de hoje? Já. Não tem nada pra nove, meia, oito, oito, nove. Não, o que tinha foi colocado. Ah, tá bom. Se tiver o pódio de postagem, não? Não. Se tiver o pódio de postagem, a gente tem como rastrear pra ver onde tá. Não me deram. Alô? Obrigada. É, gente, não chegou. Mas depois chega e eu coloco outro cartão junto. São dois cartões. Eu vou colocar lá nas flores. O outro, quando chegar, eu coloco no presente. Aí, na verdade, elas mandaram um presente, mas o presente não chegou ainda. Mas elas também pediram esse aqui pra eu comprar esse aqui pra você, ó. Oi, pessoal. Olha que lindo, Paty. Gente do céu, que coisa linda. Olha, gente, que lindo. Olha. Que flor linda. Olha, gente, que coisa linda. Amei demais. Lindo. Ai, que lindo, gente. A Madonna tá linda. Ainda bem que vocês pediram pra ver ela. Já tá aqui tentando ver se tem alguma coisa pra roubar. Olha ela aí. Olha ela aí. Oi, que é que é isso? Manda então um beijo nela. Mostra o rostinho dela pra eles. Olha ela aí. Mas ela é brava. É brava que só. Beijo. Beijo. Gostaram? Tchau. Tchau. Gente. Acabei de chegar em casa. Aí fiz a live lá na mamãe. Primeiro eu fui comprar as flores. Vocês viram. Depois eu fui lá pra casa da mamãe. A gente fez a live. E aí eu busquei as crianças e vim pra casa. Então foi isso. O dia de hoje. Não deu tempo de preparar alguma coisa mais especial. Não deu tempo de preparar alguma coisa mais especial. Mas... É isso, né? O importante é que a gente comemorou juntos os inscritos, os amores e a mamãe. E comemoraram juntos por causa da live. Nossa, eu tô gaguejando tanto, meu Deus. Então foi isso, gente. O dia de hoje. Essas surpresas. É... O meu presente pro canal foi praticamente o vídeo de edição. Foi o vídeo que saiu de manhã lá. E é isso. Um beijo, gente. E até a próxima.